Meu Deus do céu, e ele tava ali mais quente? Moço! Olha a garroquinha aí no mundo, ó Bota no sol, nego duro! Arranca tanto e derrata no ruado! Ih, Ih! Vocês agora tão ocupados! Que porra, tu é recangar coita? Vamos errar! Uh! 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 Bota a vaca pra fora, menino! Uh! Bota a vaca pra fora, menino! Foi-se embora a vaca! Puta a borrada! Puta a borrada! Com respeito! Uh! 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 Maripela! Boa! Maripela! Maripela, Dalícho, Wait! Maripela! Maripela, expertise! Maripela, Maripela. E a Car velha, na sábio,